De Ribeirão para a Franca, onde a prefeitura mudou o atendimento no pronto-socorro, o doutor Álvaro Azul e os pacientes com sintomas da Covid-19 vão ficar separados dos demais, né? Até que, enfim, o problema é que o movimento continua muito grande. E, claro, muita gente que chega lá com sintoma de uma outra doença, ou até mesmo com sintoma de corona, pode chegar lá sem a doença e voltar pra casa com ela. Balance! A Alessandra levou a mãe de 67 anos até o pronto-socorro central para tratar de uma crise alérgica. Assustada com a aglomeração, as duas ficaram com medo e foram embora. Sentei lá na sala onde estava o povão, que espera os médicos. Aí a mulher virou e falou pra mim assim, só vai ficar aqui? Pois a senhora não ficava não, porque aqui tá cheio de coronavírus. Eu falei, nossa senhora, eu que estou alergindo, então não vou ficar aqui não, vou lá pra fora. E de lá eu já fui embora, nem entrei lá mais. Lá tem muitos casos de covid, as pessoas tossindo muito, então assim, eu resolvi só passar, ela só passou no médico, nem esperamos a pressão dela baixar e trazemos ela embora por conta da covid, de medo de pegar covid. Uma pessoa idosa pegar covid certamente é fatal. Nessa semana, a movimentação tem sido intensa no polo covid Álvaro Azuz. Em alguns períodos, chegou a ficar lotado. Pessoas próximas umas das outras, algumas sentadas no chão e até do lado de fora. A unidade também atende outras enfermidades. Cenário preocupante que contribui para o contágio da doença. Diante da situação, a prefeitura adotou algumas medidas de segurança. Uma delas, a mudança no atendimento. Na recepção, foi colocado um cordão de isolamento destinando parte da sala de espera apenas para atendimento clínico. O restante, para pessoas com sintomas da covid-19. Edmo, que está com problema na coluna, e a mulher dele, ficaram tranquilos com a organização. É, ficou bem mais organizado, né? Bem mais organizado. Então, tipo assim, acho que corre muito menos risco de causar pra você pegar, entendeu? Então, ficou bem melhor. Eu achei que ficou muito melhor, ficou mais fácil de separar e fica mais fácil o atendimento também. Eu acredito que vai ser mais rápido pra quem não é de covid e quem é covid também fica isolado, né, do outro lado. A retransmissão do coronavírus aumentou em Franca. A região permanece na liderança do ranking estadual. Mais uma morte foi registrada na cidade. A vítima, uma mulher de 93 anos. Agora, são 227 óbitos desde o início da pandemia e 11.310 contaminados pela doença. Foram registrados 196 novos casos nas últimas 24 horas. Na Santa Casa, a ocupação dos leitos de UTI subiu 93%. Dos 30 leitos disponíveis, 28 estão ocupados. Olha, o mais importante é que a situação mudou. Que fizeram ali um remanejamento, colocaram... Ah, Tiago, ainda é provisório, são correntes ali. Ainda não é o jeito que tem que estar. Porque o polo covid, no começo ali, era só pra quem tinha sintoma de corona. O Alvaro Azul, agora não. Já tá misturando com outras pessoas. Mas, já é uma luz do fim do turno. A administração, pelo menos, ouviu o apelo do Balão Geral. Porque nós mostramos imagens aqui assustadoras. Você viu aí, ó, lotado. E pessoas que chegavam lá com uma ânsia, com um mal-estar. De repente, chegavam outro com febre, com dor no corpo. Você não sabe o que é corona, você não sabe o que é outra doença. Então, isso é complicado. Olha lá, pelo menos agora, tá um pouco mais organizado. Já é o começo. Eu sei que é a primeira semana ainda de administração nova na cidade. Mas, já é o começo. Pelo menos, ouviram aqui a reclamação. Ouviram o que o povo tá falando no Balão Geral. Eu consigo que eu dou a prefeitura, todas. Todas as prefeituras. Coloquem no Balão, tá? Assistam a Record, porque aí vocês vão saber o que tá acontecendo realmente nas suas cidades, tá? Fica ligado no Balão. Por aí, você vai ficar sabendo o quê? Por aí, tem uma e outra receita de bolo, né? Passeio, viagem, viagem. Aqui, não. Aqui, a gente mostra o que o povo precisa, tá? Então, por favor, assistam ao Balanço Geral. Nesse caso, a prefeitura assistiu, ouviu o nosso apelo e, pelo menos, por enquanto, já mudou.